Já tinha sido preso, não é? Não, sim. Respondeu algum processo administrativo na SAP? Qual é o processo administrativo? Eu sempre fui uma pessoa exemplar no trabalho. É. Você ocupou cargos de chefia na SAP? Sim, senhor. Quais foram os cargos? Eu fui... Eu ajudei na inauguração da Segurança Máxima, fui chefe de equipe. Graças a Deus, ele foi uma pessoa muito responsável, muito íntegra. Depois me tornei chefe de segurança e disciplina. Depois eu me tornei diretor adjunto da Segurança Máxima. Depois fui diretor da Itaitinha 2. E hoje eu estou na COEAP, fazendo missões diversas para eles, né? Onde eles precisarem, eles iriam pedir para eu ajudar. Sempre combati o crime. Eu não, eu não, eu choro. Eu não tenho um vínculo com organização criminosa. Eu tenho fé em Deus que quando eu sair daqui eu vou provar. E vou derrubar as pessoas que eu estava quase pegando. Eu levantei mais de 10 nomes. Eu passei para a inteligência. Todas as informações que eu recebia, eu passava para a inteligência de um bebedouro com o celulares que entrou, de uma máquina de costura que ia entrar. Eu informei o secretário. Eu fiz a gravação. Hora em cama com tudo. Para derrubar tudo. Eu sempre fui uma pessoa muito responsável, senhor. Não fui pego com absolutamente nenhum ilícito. Nenhum ilícito, senhor. Nenhum ilícito. Eu não entendo o sensacionalismo da mídia de falar que eu tinha vida de luxo. Eu passei um ano para pagar a passagem. Esses bens materiais aprendizes, senhor, estavam com você lá no carro, estavam na sua casa, você sabe? Eu sei, sim, senhor. Eu tinha acabado de comprar um celular novo para mim que eu ia trocar, né? Inclusive, no dia que eu fui preso, eu ia fazer o backup e troca do aparelho. Então, esse celular foi apreendido. O meu celular de uso foi apreendido. Aí tinha minhas roupas dentro da mochila. Tinha um dinheiro. Esse dinheiro eu ia destinar ele para pagar o conserto do meu carro, que está com vazamento de óleo. Enfim, trocar o óleo do câmbio. Esse dinheiro que estava lá era para isso. Deixa eu lembrar mais que tinha. Nenhum ilícito foi encontrado, doutor. Nenhum. Nenhum ilícito, nada proibido. Essa quantidade de celular, você quer falar alguma coisa? Sim, senhor. Essa quantidade de celular. Nenhuma, nenhuma estava comigo. Eu não peguei nenhum desses celulares. Eles fizeram vistorias em duas unidades, acharam os celulares e colocaram na reportagem como se fossem meus. Eu não sou criminoso. Eu não sou bandido.